E aí mano quem não jogou isso aqui maluco Happy Wheels vambora gemombo sei lá o que e sobe pulou beleza e salvou o moleque ali aí passei por cima de outro moleque e é um aniversário parece né passei aqui de um cara de um mendigo Piera Piera Beleza ai vai vai Beleza e meu Deus ele tava fazendo uma apresentação eu matei ele desculpa gente Eita Meu Deus eu decepei o cara Calma deixa eu passar pro cima do bobo da corte aqui Meu Deus ele tá me travando Ai quebrei a perna dele beleza Vou matar o trabalhador Trabalhador não o cara pegou só um piquenique ali Meu Deus Beleza beleza passei Live action de que Meu Deus eu joguei Joguei uma melancia pra longe Mano que fase é essa vai Beleza mas por enquanto eu não morri Tá anual de sei lá o que é de competição Vai Cara ele não quer subir Eu matei aqui a melancia eu matei o cara aqui ó Vai 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 Ai Calma vou pegar embalo Agora vai Vamos 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 Boa é isso Ai minha perninha Que Vou ter que injetar Pera Bora cavalo Beleza Meu Deus Que fase é essa mas eu gostei Pokémon Bora Pikachu ali O que eu faço Meu Deus Meu Deus Calma Beleza Beleza Ai Perdi meus dois filhos mas beleza Tá de boa Tá Tá de boa Tá de boa Só perdi meus dois braços mas a gente tem as pernas ainda De que prof E tá onde E tá onde E tá onde Meu Deus Meu Deus Não 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 Caramba Vai eu tenho que ser rápido Ai Merda Perdi os braços Não Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Volta 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 Beleza Beleza Calma 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 Casal Não Não Beleza Casal É isso A força do amor Mantém vocês juntos Vamos lá Até o final Volta 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 Meu Deus Não Beleza Ai Calma Calma Só você mano Vai 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 Boa É isso Não precisa de mais ninguém É só você cara Calma 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 moleque Calma 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 Isso O que tem agora pra mim aqui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Bora 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 Não Meu Deus O que é isso O que é isso O que é isso Caramba Meu Deus Eu tô bem Eu tô bem Eu tô bem Calma É uma música ali Vamos moleque Mano Que isso Que fase é essa Level 1 Tô com a família Aqui de boa Meu Deus Quem é esse cara Isso Ai Ai Perdi o braço Filho Mas tá de boa Eu vou levar você pra casa ainda Calma O papai não consegue subir aqui não Filho Merda Deixa eu começar de novo Beleza Filho Vamos lá Calma Beleza Eu acho que eu perdi alguém Eu acho que eu perdi alguém Meu Deus Que isso Que isso Consegui Consegui Beleza Passei Ai meu Deus Calma Beleza Vamos 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 Tranquilo Mano Tranquilo Devagar Vamos pra ir devagar Não sei se pode ser uma trollagem Desculpa Filho Perdi meu filho Mano Pique Beleza Perdi meu filho Mas Depois a gente já Resolve isso aí Caramba Passou Eu tenho que voltar Que isso mano Pinde que eu passei Pinde que eu passei Tá Pinde que eu passei Pinde que eu passei